Bom, gente, tá aqui o vídeo expectando mais um pouquinho do seu dia, e sim, eu tô voltando aqui com um joguinho novo, e dessa vez, meus amigos, eu lhes trago um joguinho que eu joguei uns 10 anos atrás, é fácil, uns 10 anos atrás, cara, faz muito tempo. Strong! É um joguinho de Nintendo DS, eu acho que a tela deve estar, vocês devem estar estranhando a tela meio, meio pequena assim, meio dividida aí no vídeo, não tem muito que eu possa fazer ao meu conhecimento sobre isso não. Eu tô jogando num emulador de Nintendo DS aqui, esse jogo, como eu disse, ele é de Nintendo DS, lá de 2004, por aí, foi quando ele foi lançado, eu joguei ele uns 10 anos atrás, e gostei muito na época, apesar de naquele tempo meu inglês não tá tão bom quanto é hoje, mesmo eu sempre dando aquelas paradinhas pra checar uma palavrinha ou outra assim, eu joguei na época, consegui entender boa parte dele, e eu gostei bastante. E agora eu quero compartilhar essa experiência com vocês, da qual eu sinceramente não lembro muita coisa, só sei que é bom. Mas mira, você tá falando pra caralho aí, ainda não falhou do que que é esse jogo aí. Não rapaz, o Sprung, ele é um jogo em estilo... é bem no estilo visual novel mesmo, mas... é, é, eu posso considerar ele um estilo visual novel. É, 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 de simulador de encontros. Aqui, você pode escolher um dos personagens, tem o homem e a mulher, eu sinceramente não me lembro do nome deles. É, e cada um tem uma rota própria, pra você jogar. Pô, e o objetivo deles é se dar bem com a, com a mulherada ou com os rapazes. Pô, e vai se desenvolvendo uma, uma história pra eles ali. E de novo, o seu objetivo é se dar bem com a mulherada ou com os rapazes, dependendo de quem que você pegar aí, pra começar a jogar. Bem, eu não vou me demorar muito aqui não. É, vamos começar aqui. Play, é nóis. Aí, o Brett e a Beck, eu lembro. Eu joguei com os dois no tempo que eu, no tempo que eu joguei. Esse jogo aqui, ele também tem uma, tem umas paradas pra você desbloquear, tem, tem item pra você conseguir pegar conforme você vai jogando. Mas vira, se tu não dissesse que é visual novel. É sim, meu amigo, só que às vezes você pode usar um item ou outro aí, ou receber um item ou outro, de toda forma. Vamos lá com o Brett. Vamos, vamos fazer o terror da, da, vamos ser o terror das mulheradas aqui, no bom sentido. Aí, ó, tamo, tamo saindo, é, subindo, descrição, você chegou na montanha Snowbird, pássaro da neve, com a sua melhor amiga, Beck. Ah, é, objetivo, aprenda como se dar bem com as moças. É isso aí, pô, vamos chegar aqui, ó. Tá na hora de começar, putaria, pô. Bora lá. É, start scene, save, eu não tenho save, não, vamos começar aqui logo. Isso aqui não tem por que salvar aqui, não, start scene, é isso aí. Essa cena, ó. Ó, você tá no, no bondinho. É bondinho o nome dessas paradas que, que chama que você sobe pra subir lá a montanha? Eu não sei, mas é nisso daí que eles tão, ó. Tá no bondinho com a sua melhor amiga e objeto de desejo secreto. Beck Sky, é isso aí, pô. Bonitinho é Beck, né, o sorriso bonito dela aí, ó. Eu não posso acreditar que nós finalmente estamos aqui. Eu estou tão feliz de nós termos pegado bondinho primeiro. Eu ainda não sei se é bondinho, mas eu tô, eu vou, 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 vamos assim. Eu realmente não tô, na minha cabeça não veio outra coisa pra chamar essa coisa. Mas é isso aí que vocês tão vendo. Dá pra acreditar nessa vista? Esse aqui vai ser, esse aqui vai ser os melhores dias de todos. É, é isso aí, ótimo, ótimo, ótimo. Uma coisa legal desse jogo aqui, que eu lembro, é que a postura ali do teu personagem muda de acordo com a escolha que você faz. É, ótimo, é, eu acho. Olha, grandes lagos, grandes lagos, grandes ou grande, grande Roudini ou grande. Meu Deus. Pô, outro detalhe. No tempo, quando eu joguei isso aqui, eles usavam muita gíria aqui, porque como é uma parada bem adolescente, jovem, por aí vai, eles usavam, não é bem adolescente, mas é bem jovem, eles usavam muita gíria que eu não conhecia. Eu muito provavelmente vou ter que fazer muitas pausas aqui, vou ter que fazer muitas pausas pra ver coisas e tentar pesquisar, mas de toda forma. Ah, é, ótimo, eu acho. Tá bom, pô, quem tem que... É isso aí, pô, isso aí, ótimo, pô. Uou, não acaba com toda a sua energia antes da gente sequer sair do bondinho. Essa montanha é bem intimidadora. Trilhas desafiadoras, muitas garotas bonitas e solteiras. Talvez com a minha ajuda, você possa conquistar uma delas. As trilhas! As garotas! Essas poses dele são muito boas. Pera aí, ó. As trilhas! Vamos combinar aqui de fazer o lerdo. Vamos combinar aqui de fazer o lerdo. E é isso aí, ó. As trilhas! É, é, sim, claro, eu tô parecendo uma instrutora de esqui, por acaso. Olha, se você fosse, eu tenho certeza que eu não iria aprender nada. Não, 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 você parece mais uma instrutora de aeróbica. É isso aí, pô! Você recebeu a linha dourada, a nota de linha dourada para Brett. Não, você parece uma instrutora de aeróbica. Essa parada aí é algumas escolhas que, se eu não me engano, que você usa, você junta nessa nota daí. E eu acho que pode usar depois em algumas outras conversas. Deixa eu ver isso aqui. Tem aqui, ó, o livrinho de nota, carteira, celular. Aqui, ó. Não, você parece uma instrutora de aeróbica. Ok. Tudo bem. Ah, se você fosse, eu tenho certeza que eu não iria aprender nada. Será que dá pra usar aqui o negócio? Eu acho que não, né? Não, você parece uma instrutora de aeróbica. Ah, é, não, não, não quero isso não. Ok. Eu não ia aprender nada. Fofo. É, o que é que você acha? Quer uns conselhos de um membro do lado inimigo? Sim! Ai, meu Deus, sim! Né, o Brett não precisa de nenhuma ajuda pra se dar bem com as moças, pô. Ah, isso aqui, pô. Sim! Ai, meu Deus, sim! Certo. Nós só temos alguns minutos antes da gente chegar no topo. Vamos ver o quanto que você consegue aprender. É... Se ensaia extra bem e talvez você ganhe um prêmio. Ok. Você vai ser você e eu vou ser a garota que você tá tentando cantar. É... E se você for eu e eu for a garota? Ok, vamos nessa. Não, não, não. E se você for eu e eu for a garota, pô? Ah, você tá perdendo tempo, garoto do amor. Ah, tá. Ok, vamos nessa. Ó, é assim que vai funcionar. Você diz alguma coisa e então julga pelo meu rosto se eu gosto ou não. Agora, algumas vezes eu vou tentar esconder o que eu tô pensando. Então você deveria confiar na sua intuição também. Ok. Você tá num bar e vê uma garota bonita. Qual é o seu primeiro movimento? Eu me apresento! Eu gosto de quebrar o gelo com uma piada. Eu a comprimento. Eu compro uma bebida pra ela. Isso aí, tá ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu me apresento! Só lembre que o que você diz não é sempre tão importante como você diz. Oi. Não, pera aí. Oi. Eu sou o Brett. Oi. Eu sou o Brett. Oi. Eu sou o Brett. É, qual é que é? Oi. Eu sou o Brett. Oi. Eu sou o Brett. Parece muito eu sou o Goku, tá ligado? O que é que vai? Eu sou o Goku ou o Seriano aqui? Oi. Eu sou o Brett. Oi. Eu sou o Brett. Não, vamos aqui. Oi. Eu sou o Brett. Ok. Nunca dói ser amigável, mas não seja muito Capitão América. Tá certo. As garotas gostam de rapazes... Rapazes with edge. Tipo, rapazes com diferenciado. Acho que é o que ela quis dizer. É, tenta outra. Oi. Eu sou o Brett. Pior que... Eu não tenho câmera aqui. Mas quando eu tenho essas escolhinhas assim, eu tento imitar a pose dele aqui. Eu me inclino aqui. Oi. Eu sou o Brett. Oi. Eu sou o Brett. É, vamos aqui de... Oi. Eu sou o Brett. É, nada mal. Simples e não ameaçador. Mas você vai querer sorrir eventualmente ou ela vai pensar que você não gosta dela. Entendi. Tá ok. É, ó. Então, e depois? Eu me apresento. Já foi, aí, ó. Eu gosto de quebrar o gelo com uma piada. É, eu vou quebrar o gelo com uma piada. Pô, é isso aí, ó. Ó, isso pode ser arriscado. Você nunca sabe do que uma garota vai achar engraçado. Mas se funcionar, o pagamento normalmente é bem grande. É, tenta aí. É, ei. Você já ouviu aquela sobre a loira com o pé de atleta? Ei, por que que gorilas têm narinas tão grandes? Ok. É, a loira com o pé de atleta é foda. Ela é loira, pô. Por que que os gorilas têm? Os gorilas têm umas narinas tão grandes. Ou usar item. Será que, tipo, você parece uma... Será que dá pra usar isso aqui, ó? Não, você parece uma instrutora de aeróbica. É, não, não funciona. Não, eu não acho que eu queira isso. Ok, então eu não quiser. Vou aqui com o dos gorilas, né? Ei, por que que os gorilas têm narinas tão grandes? Ei. É, é pra eu apertar? Ok, ó. Eles... Por que eles têm dedos bem grandes? Eww. É, vamos esperar que você aprenda umas piadas novas enquanto você tá aqui, né? Entendi. Tá ok. É, e agora? É, eu já ia apresentar, quebrar o gelo, cumprimentá-la. Olha aí, cumprimentá-la. Isso aí, cumprimentá-la. Ok, mas é melhor você parecer genuíno. Você tem os olhos mais lindos. Uou, isso aí é de verdade. Uou, isso aí é de verdade. Tô normalmente falando dos peitos. Você parece a minha irmã. É, você tem os olhos mais lindos. Uou, isso aí é de verdade. Isso aqui tá me lembrando um honeypop. Isso aqui. Tá, vamos aqui, ó. Vamos ser o lerdo aqui, ó. Você parece a minha irmã. É, eu não sei o que dizer pra isso. Por favor, me diga que você não tem uma queda pela sua irmã. Você tem os olhos mais lindos. Uou, isso aí é de verdade. Já fomos lerdo, não sei. Eu quero falar aqui dos peitos, não. Isso aí é de verdade. Are those real? Não, vamos usar aqui, ó. Uou, isso aí é... Eles são de verdade. Pratt! Ei, um olho preto não vai me ajudar com... Um olho roxo não vai me ajudar a encontrar mais garotas. Se você não vai levar isso a sério, a gente pode esquecer, tá? Você tem os olhos mais lindos. É, eu sou um pouco tímida, mas eu gosto do cumprimento. Entendi. É, e depois? Ok, já falou cumprimentada, vamos comprar uma bebida aqui pra ela. Vamos comprar uma bebida aqui pra ela. Ah, isso aí é um pouquinho forçado. Mas pegue a bebida certa e a garota pode ficar na sua. Ah, eu posso te dar um martini? Ah, me dá um round de... Me dá um round de tequilas bem aqui, pô. Você gostaria de uma cerveja? Que tal uma champanhe? É uma cerveja, tequila, um martini? Ó, aqui ó, ó. Você quer... Posso te dar um martini aqui, pô? É, eu pareço mesmo tão feminina? Ok, eu acho que eu pareço. Parece bom pra mim. Olha lá, peguei de boa aí, ó. Entendi. Ok, então você chamou a atenção dela e ela tá interessada. E agora, o que é que você faz? Eu pergunto o nome dela. Eu chamo ela pro encontro. Eu peço pelo número dela. Eu chamo ela pra minha casa. Ok, eu vou pedir o número aqui, pô. Eu peço o número não, o nome aqui, ó. Eu peço o nome dela. É, sim. Alguns consideram isso um pedaço importante de informação, não é? Então, os anjos têm nomes? Então, você tem um nome ou eu deveria simplesmente chamar você de perfeita? Ah, então, você vai me dizer o teu nome ou eu vou ter que roubar a tua carteira? Porra, assim, hein? Você tem o nome, eu deveria chamar de perfeita. Ah, aqui ó, vamos aqui, ó. Vamos, essa aqui é velha, aqui, ó. Então, os anjos têm nomes? Ah, bem close enough, perto bastante. O meu nome é Angela. Mas o seu nome não é Angela. Angela. Que nome lindo. Ah, aqui ó. Esquecendo a brincadeira aqui, ó. O seu nome não é Angela, Beck. Brett, a gente tá jogando um jogo, lembra? Desculpa, Beck. Você não gosta do seu nome? Desculpa, Beck. Angela! Ok. Isso aí, pedi por um encontro, pedi por um número, aí o número dela aí. É, vamos pedir o... Pedi o número dela aí, ó. O número aí, ó. Oh, bem ousado. Boa sorte. Ah. Então, eu posso te ligar alguma hora? Ei, eu perdi o meu número de telefone. Eu posso ficar com o seu? É isso aí, porra. Ei, eu perdi o meu número de telefone. Posso ficar com o seu? Talvez. Se você responder esse enigma corretamente. Qual é a primeira coisa que um rapaz faz antes de ele cantar uma garota? É... Checar o hálito dela. Sorrir pra ela. É... Perguntar pros amigos dela o que eles pensam dela. É, ok. Sorrir pra ela. Checar o hálito dela. Errado. Ele se certifica de que a namorada dele não esteja no quarto. Eu acho que eu ainda... Eu ainda tô bem amarga. Ué. Desculpa. É difícil pra mim falar sobre encontros depois do que aconteceu com o... Com o Sean. Sean, Sean, ok. Eu ainda não posso acreditar que o miserável me traiu. E com aquela vaca de recursos humanos. Eu duvido que eu vou dar o meu número enquanto... Que eu sequer vou dar o meu número enquanto eu estiver aqui. Não, você não deveria. Todos os homens são escória. Ô, porra. Tu é homem, porra. Quanto mais rápido você sair com alguém, mais cedo você vai superá-lo. Ah, isso é uma pena. Mas o que é que... O que é que você acha da gente voltar pro que a gente tava conversando aqui, jogo e tal, tal, porra? O que é isso aqui, ó? Vamos dar apoio pra amiguinha, porra. Melhor amiga aqui, ó. Você não deveria... É... Todos os homens são escória. Aqui não, porra. Quanto mais rápido você ficar com alguém, mais cedo você vai superá-la, porra. É isso aí. Você acha? Ah, você tá certo, Bret. Eu tava... Eu fiquei presa com aquele perdedor por dois anos. Agora eu sou um agente livre. Iêêê. Certo. Agora você tem que me pedir... Me pedir pra sair no encontro. NANI! Não tem nem... Eu nem vi o ok ali. É isso aí, porra. NANI! O jogo lembra... A... 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 Desculpa. Ok. Eu pedi o nome, perguntava o nome dela, o encontro. O número já foi. Vamos aqui de... De encontro aqui. Eu acho que a gente não perguntou sobre o encontro não. Foi só o número só que a gente pediu, né? Isso aí. É o encontro. Certo. Mas lembra, eu vou estar baseando a minha decisão em hora, lugar e tom de entrega. Quer se encontrar comigo pra tomar alguma coisa amanhã? Você quer tomar um copo de café depois disso? Um jantar e um filme na sexta? Vamos lá. Jantar e filme na sexta, porra. Isso aí. Eu não sei. Você tá me pedindo pra bloquear todo... Block off... All of date night. Ok. Você tá me pedindo pra bloquear toda noite de encontro? Eu acho que não. Ok. Quer... Quer se encontrar pra tomar uma bebida amanhã? Quer tomar um copo de café depois disso aqui? Ok. Eu vou tomar um copinho de café, pô. Tomar um copinho de café depois disso aqui? Um encontro imediato mostra interesse real. Ou desespero. Por que não? Mas só um tempinho. Só um pouquinho. Ai, a gente tá quase no topo. É melhor a gente acelerar isso aqui. Você tá no fim do seu primeiro encontro. Como é que você vai marcar o primeiro beijo? Agradecê-la pela... Não, pera, 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 pera. Agradecê-la pela noite incrível. Dizer a ela o quão bonita ela é. Eu só vou lá e beijo, pô. Vou dizer pra ela o quão bonita ela é. É, quão bonita eu sou? É tão... É tão fofo, pera aí, ó. Eu tô imitando as poses dele aqui, cara. É tão fofo como as suas bochechas ficam vermelhas no frio. O seu cabelo cheira muito bem. Vamos ser o... A gente vai ser o... 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 O garanhão aqui. O seu cabelo cheira muito bem, foda-me. O seu cabelo cheira muito bem. É o que a gente tinha chamado que ela era bonita, né? Que ela era bonita. Ok, mas vamos falar do cabelo dela. Isso aí, pô. Obrigada. Agradecer pela noite incrível. Just go for it. Vamos nessa. A gente já falou do cabelo. Vamos nessa, pô. Ou não, 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 não. Agradecer pra ela pela noite incrível. Boa ideia. Eu gosto de me sentir apreciada. Então, isso foi incrível. A gente devia fazer isso de novo alguma hora. Obrigado pelo prazer da sua companhia essa noite. Só tem essas duas aqui. Ok, é... É, isso foi incrível. A gente devia fazer isso de novo. Obrigado pelo prazer da sua companhia essa noite. Ai, de nada. Vamos nessa. Tem certeza? Yes! Na bochecha, senhor. Isso é só um encontro fingido. Talvez se você tivesse se esforçado um pouquinho mais pra me ganhar... Bem, eu estou impressionada, Brett. Você vai ter a... Você vai ficar com as moças caidinhas por você rapidinho. E quando você conseguir isso, eu tenho certeza que isso aqui vai ser útil. Você recebeu uma goma de mascar. Você recebeu ação amorosa. Você alcançou o topo da montanha. Ela é sua para conquistar ou perder. Tantas moças aguardando visões dela dançam pela sua mente. Eita! É uma areia! É uma areia! A cara do Brett ali é tipo... É uma areia que eu vou pegar geral. Aí você deve estar perguntando... Mas vírus, por que a imagem está comida? Meus filhos, lembrem que isso aqui é a Nintendo DS. As telas são separadas mesmo. Ok, cena completa. Continue em Restart Scene. Eu não sei como é que eu vou seguir com esse jogo. A gente está com... Já está na casa... Eu acho que eu não estou vendo o contador aqui. O contador aqui, o timer aqui de gravação. Mas... A gente deve estar na casa dos 24 minutos de vídeo agora. Eu não sei se eu faço. Porque esse jogo aqui é dividido em cenas. Ele tem várias cenas até chegar no final. Eu não sei se eu faço uma cena por vídeo. É... Por 24 minutos. Eu acho que eu vou fazer uma cena por vídeo. Aí se a cena ficar muito curta... Quando a cena for muito curta... Eu posso... Fazer duas, eu acho. Mas aqui a gente já está com 24. Ok. Continue. E também essa daqui é a inicial. Eu acho que essa daqui é a cena mais curtinha, eu acho. É... Continue. Você gostaria de salvar? Eu quero sim, meu amigo. Mas bem. Eu vou ficando por aqui, eu acho, gente. É. Vamos fazer dessa série aqui. Uma série com os vídeos mais curtinhos mesmo. Pelo menos tentar. Pelo menos tentar. Eu vou ficando por aqui, gente. Segunda-feira, se der tudo certo... Eu volto com o Island. A gente está terminando a rota lá da Karen. Se tudo der certo, eu acho que em mais uns dois ou três vídeos a gente deve estar terminando ela. Eu não sei. Para poder seguir com a Arine. Porque a Karen é uma existência de outro mundo que viola o nosso. Mas até lá, gente. Falou! Falou! Falou!